Preocupação, palavra muito presente no vocabulário da maioria de nós. Vemos dias agitados, uma rotina cheia de incertezas e cada vez mais nos sentimos preocupados. Será que podemos olhar para as situações de outra forma e entender qual é a real função de nos preocuparmos? É sobre isso que nós vamos falar no Chá e Terapia de hoje. O dicionário traz alguns significados para a palavra preocupação. Opinião antecipada, ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento. Outros definem preocupação como perda do sossego, causada por sentimento de responsabilidade em relação a algo. Eu gosto de fazer um exercício com algumas palavras. Não é possível com todas, mas sempre que eu consigo, eu gosto de quebrar as palavras e esse exercício me ajuda a pensar mais no significado de alguma delas. Se você parar para pensar e quebrar a palavra preocupação, pré, algo que antecipa, e ocupação, algo que nos apropriamos ou ocupamos. A palavra pré-ocupação nos mostra que estamos nos ocupando de forma antecipada em relação a algo. Algo que não é devido no momento atual, mas algo que é devido para o momento futuro, quem sabe, se ele chegar. Se realmente eu não tenho controle algum do futuro e o presente é tudo que eu tenho, por que eu me deixo levar por tantos pensamentos focados no futuro? Talvez você esteja respondendo que é preciso planejamento, é preciso desenhar os próximos passos que queremos dar na nossa vida e por aí vai, mas eu não estou falando que planejamento ou organização é algo ruim. Muito pelo contrário, se você enxerga o ato de planejar como um sinônimo de pré-ocupação, esta pode ser uma forma mais complexa e até ansiosa de ver a vida. Quando eu planejo e me organizo, eu estou usando o meu tempo presente, juntando dados e fatos que eu tenho hoje. Porém, quando isso passa a ser uma obsessão por controle em relação ao futuro, eu começo a entrar no terreno da pré-ocupação. Outro ponto interessante é que pré-ocupação tem muito a ver com a nossa disponibilidade de sermos vulneráveis. Eu conheço muitas pessoas que fazem de tudo para ter o controle de cada etapa da sua vida e quando algo sai do controle, tudo o que elas fazem é buscar entender que parte elas não conseguiram prever, controlar, antecipar. E é aí que mora o perigo. O amanhã, por mais que você tente, ele não existe de fato, não foi criado e, portanto, não pode ser controlado. Pode ser desconfortável para muitos, mas entendermos que não somos capazes de controlar por completo tudo o que acontece na nossa vida é um exercício muito importante para todos. Logicamente, não vamos deixar de sonhar com o amanhã, imaginar o que será que nos aguarda, isso faz parte da nossa humanidade. Porém, quando estivermos mais no futuro do que no presente, sem dúvida, este é um alto indicador de perigo emocional. O que será que podemos fazer para não deixar a pré-ocupação se tornar a nossa pior inimiga emocional? Antes de gastar toda a sua energia se pré-ocupando, aprenda a se ocupar com o presente, a viver intencionalmente o hoje. Quantas vezes passamos a maior parte do dia antecipando problemas, focando apenas no futuro e não paramos sequer para respirar, observar o que está ao nosso redor, prestar atenção no que estamos comendo, como estamos respirando? Eu poderia listar uma lista enorme aqui de presentes não vividos e futuros antecipados. Gaste mais tempo hoje vivendo o seu presente, presta atenção na cor do céu, no som que vem da sua janela, presta atenção no alimento, nas tarefas que vocês têm que executar hoje, presta atenção em como você fala bom dia para a sua família, em como é gostoso tomar um copo de água quando você acorda, quando você for trabalhar, organiza sua agenda com aquilo que é possível cumprir naquele dia, faça pausas para molhar as suas plantas, se alongar, ler um capítulo de um livro que você tanto gosta, viu? Eu te mostrei uma lista e tanto de ocupações possíveis para o seu dia hoje. Balanceie de forma correta como você ocupa a sua mente. A Bíblia sabiamente nos ensina que basta a cada dia o seu próprio mal, então vivo hoje, faça a sua parte, ocupe-se de forma saudável e intencional. Faça isso, mas antes de sair desse vídeo, curta, se você gostou, compartilhe com seus amigos e deixe aqui o seu comentário também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu te vejo no próximo Chai Terapia. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho